Ok, já estamos no ar, o link está aqui para vocês, para a gente compartilhar. Seja bem-vindo, Daniel, a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre, a gente não, o Daniel, vai falar sobre essa questão da proteômica e como a proteômica pode contribuir com a esquizofrenia, com a questão da esquizofrenia. Então, o Daniel é doutor em bioquímica e professor da Unicamp. É biólogo com doutorado em bioquímica pela Unicamp, onde hoje atua como professor. Tem a pesquisa financiada pela FAPESP, Instituto Serrapilheira e CNPq. E entre 2012 e 2014, foi investigador principal na Universidade de Munique, na Alemanha. E entre 2008 e 2012, foi pós-doc do Instituto Max Planck de Psiquiatria, na Alemanha. E na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, Daniel, vai ser um prazer conversar com você hoje. Eu espero que você se sinta à vontade e a todos, logo, logo, a gente vai fazer um intervalo e aí vocês podem fazer os questionamentos que quiserem, ok? Daniel, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado. Eu vou só marcar o tempo aqui também para não me perder. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo interesse aí de seguir um pouco sobre o que a gente faz aqui no laboratório da Unicamp. Lógico que, sendo um tema bem abrangente e também um público abrangente, eu vou falar um pouco de cada coisa, eventualmente um pouco mais aprofundado, eventualmente um pouco mais básico, mas fico feliz em responder as perguntas depois, quaisquer que sejam elas. Se for muito aprofundado, um pouquinho mais fácil, enfim, fiquem bem à vontade depois para perguntar o que vocês acharem melhor. Então, o que eu proponho aqui é falar para vocês o que a proteômica pode nos dizer sobre esquizofrenia. Então, a gente está aqui na Unicamp, como eu já falei, desde 2014 a gente começou esse laboratório chamado Laboratório de Neuroproteômica, aqui na Unicamp, inicialmente financiado pela FAPESP, mas a gente conta com outros financiamentos, como a Ju falou aí do Serra Pileira e do CNPq também. Então, a gente tem um grupo de pessoas, na verdade, que nos ajudam aqui a fazer o nosso trabalho, a gente não faz isso sozinho, precisamos dar ajuda de vários colaboradores, não só no Brasil, mas fora também. Os quais eu gosto sempre de começar agradecendo, porque sem eles a gente não teria como fazer o nosso trabalho. E, obviamente, o meu grupo, também que são as pessoas que tocam o laboratório com o maior prazer, todos com muito sorriso e muita empolgação. E aqui no laboratório a gente tem, na verdade, uma abordagem centrada na neuroproteômica, na proteômica para entender esquizofrenia. Então, desde o meu doutorado, o estudo esquizofrenia, então, desde 2004 eu comecei essas perguntas sobre o envolvimento de proteínas que estão sendo produzidas nos cérebros dos pacientes que possam ter relação com a esquizofrenia. Isso se desdobrou em uma série de projetos que são mostrados nessa figura que parece um tanto complicada, mas basicamente diz que a gente usa, começou usando cérebros coletados de pacientes depois da morte, post-mortem. A gente ainda investiga eles eventualmente, mas também temos amostras de sangue, do plasma dos pacientes e também de células mononucleadas coletadas em vivo. E nós temos uma série de modelos pré-clínicos que a gente tenta validar os achados que a gente tem nessas células coletadas dos pacientes. E essas validações são sempre em torno das coisas que a gente descobre quando usando proteômica. E a proteômica é uma ciência que estuda as proteínas produzidas por um dado organismo. Então, basicamente, esse é o nosso interesse. Então, imaginem que esses dois organismos aí são, na verdade, o mesmo. A gente tem lá duas formas do mesmo organismo, ou seja, duas formas com o mesmo genoma, mas um proteoma totalmente diferente. Então, o que a gente quer é justamente tentar entender quais as diferenças nas proteínas produzidas pelos pacientes, quando comparadas às pessoas mentalmente sadias, que possam nos dizer mais sobre a doença. E só para falar um pouco do nosso trabalho, quando se falando em proteômica, a gente sempre, desde sempre, procura, gasta boa parte do nosso tempo em otimizar ferramentas que nos dêem uma representação muito clara das proteínas que a gente está estudando. Então, mais recentemente, a Juliana foi pós-doc aqui no laboratório, ela já saiu agora, se tornou professora lá no Tocantins, e ela conduziu um trabalho no qual ela estabeleceu uma técnica que nos dá uma visão muito fidedigna do que é, do que são as proteínas de células do cérebro. Então, a gente conseguiu atingir aí, então, um número de proteínas bem expressivo, uma cobertura do proteoma, que a gente costuma dizer bem expressiva, de forma que a gente consegue não só ver várias proteínas, milhares de proteínas ao mesmo tempo, mas classes de proteínas que são importantes para a gente como receptores, por exemplo. Então, tendo uma ferramenta interessante proteômica estabelecida no laboratório, a gente aplica essa ferramenta, então, para estudar doenças psiquiátricas. E eu vou falar um pouquinho para vocês da esquizofrenia aqui hoje. Mas doenças psiquiátricas, no geral, elas são as doenças mais debilitantes dos seres humanos, da humanidade. Então, uma pessoa com uma doença psiquiátrica, ela perde aproximadamente 30 anos da vida dela, eventualmente sendo tratadas ou doentes, enquanto que outras doenças tão incapacitantes, humanas, não chegam nem na metade, como doenças cardiovasculares. Então, elas precisam ser melhor estudadas. Se falando de esquizofrenia, a gente tem essa doença se manifestando normalmente em jovens adultos, pessoas entre 16 e 30 anos, atingem homens e mulheres quase que igualmente, e através de uma série de sintomas. Então, sintomas que eles são tão diversos, que eles são até divididos em categorias, como sintomas positivos, como alucinações visuais e auditivas, sintomas negativos, que compreendem a incapacidade de sentir prazer, por exemplo, o afastamento da sociedade, das relações sociais, e sintomas cognitivos, que então fazem com que a função cerebral não seja adequada para o exercício de atividades diárias, como normalmente nós fazemos. E aí, então, essa doença que atinge aproximadamente 1% da população mundial, ela é incurável, e tem uma série de aspectos que ainda precisam ser melhor compreendidos. Então, a bioquímica da doença precisa ser melhor compreendida, isso porque os tratamentos são ineficazes, e muito por conta do fato de a gente não entender bem bioquimicamente como essa doença funciona. O diagnóstico é totalmente clínico, ou seja, um psiquiatra tem que dar um diagnóstico, não existe um exame de sangue que diga se alguém tem esquizofrenia ou não, tampouco não existe um exame de sangue que auxilia os psiquiatras, por exemplo, a escolherem a medicação adequada para cada paciente. Então, a gente precisa muito de o que a gente chama de estratégias translacionais, traduzir o que a gente acha no laboratório para soluções clínicas que venham a melhorar a vida desses pacientes. Então, com isso a gente liga o fato de que a proteômica é uma ferramenta interessante, pois ao estudar-se proteínas em larga escala, como a gente diz, ou seja, estudar o conjunto total de proteínas de um dado tecido, no caso cérebro ou de células cerebrais, a gente pode descobrir mais sobre a bioquímica da doença e, dessa forma, prover dados que levem à produção de novos medicamentos ou de medicamentos mais eficazes, mais direcionados para a bioquímica da doença. E a proteômica ainda, eu vou falar um pouquinho para vocês disso mais no final da palestra, ela é capaz de apontar proteínas que sirvam como biomarcadores, ou seja, proteínas que são produzidas pelos pacientes e que podem ser usadas na clínica para apontar diagnóstico, para apontar qual o melhor tratamento para uma pessoa, prognóstico, etc. Então, essa caixinha de ferramentas proteômicas, elas nos proveem informações nos biomarcadores, como eu falei para vocês aqui, e também na compreensão dos mecanismos moleculares. Por quê? Porque nós sabemos que, basicamente, as células do nosso corpo, elas têm lá todo o seu código genético, todo o seu DNA contendo as informações necessárias para a vida, mas esse DNA por si só não faz nada, o DNA é receita, certo? O bolo, no final, depois que você segue a receita, é como se fosse a proteína. E nós temos lá milhares de proteínas interagindo dentro das células e a proteômica vai justamente nos dizer quem são essas proteínas, ela pode nos dizer quem interage com quem, e como essas proteínas interagem em diferentes momentos. Então, a gente quer saber como as proteínas interagem nos pacientes em comparação a pessoas mentalmente sadias. E aí, as mudanças vistas nessas proteínas podem nos dizer um pouco mais o que é que está acontecendo bioquimicamente dentro do cérebro dessas pessoas. Então, essa é a parte mais básica do nosso trabalho. Descobrir melhor como funciona, qual é a biologia da doença, e aí, por outro lado, como eu já falei para vocês, usar proteínas que possam nos apontar biomarcadores, que vai ser a segunda parte da palestra. Então, desde um tempo, como eu falei, desde o meu doutorado aí, nós começamos investigando proteínas produzidas no cérebro dos pacientes. Então, a gente investigou uma série de regiões cerebrais diferentes, regiões essas que já foram descritas na literatura científica como envolvidas com a esquizofrenia. Então, a gente investigou quais proteínas que os pacientes estão produzindo mais ou menos nessas regiões, quando comparado a pessoas mentalmente sadias. E como eu falei para vocês, esses cérebros foram coletados pós-morte, não tem como a gente coletar cérebro de pessoas vivas. Então, coleta-se só depois que a pessoa morre, ela doa o tecido para estudos científicos, então a gente investigou esses tecidos de diferentes pacientes. E aí, dentre vários achados que a gente tem, um dos mais consistentes é a observação de que proteínas associadas ao metabolismo energético estão alteradas no cérebro dos pacientes com esquizofrenia. Então, a alteração do metabolismo energético na esquizofrenia não é algo exatamente novo, não é nada que a gente descobriu, é uma coisa que, na verdade, já se sabe lá desde os anos 50. Mas o interessante da proteômica é que a gente consegue apontar quais são as proteínas responsáveis por essa disfunção. Sabe-se que existe essa disfunção em determinadas regiões cerebrais, sabe-se que existe uma disfunção em relação ao metabolismo de glicose, mas aqui na coma proteômica a gente aponta exatamente quais as proteínas que levam essa disfunção. Isso que pode ser interessante da nossa ferramenta. E aí, dentro dessa parte energética das proteínas, a gente vê que várias proteínas que estão alteradas, várias enzimas alteradas, estão relacionadas a essa via bioquímica chamada glicólise, que basicamente é a via que processa a glicose, processa os açúcares dados ao nosso organismo. Mas, enfim, esse é um achado que a gente teve, e ainda investigando cérebros, umas proteínas associadas a um tipo celular específico do cérebro, chamados oligodendrosos, também estavam sempre alterados nesse cérebro dos pacientes. Então, nós tínhamos essas duas coisas. Primeiro, o metabolismo energético como algo alterado, e também proteínas associadas a um tipo específico celular. O que isso quer dizer? Então, no nosso cérebro, nós temos lá o cérebro como um órgão, e aí esse órgão é constituído de um tecido, um tecido cerebral, e esse tecido cerebral é constituído de diferentes células. Basicamente, no cérebro, as células cerebrais são neurônios, que são aquelas células que historicamente sempre são responsáveis pela transmissão neural, por transmitir nossos pensamentos, memória, todos os processamentos cognitivos superiores, ou seja, você pensar, raciocinar. E nós temos, do outro lado, as células da glia. Esse nome glia vem de cola, em grego, porque imaginava-se que essas células da glia serviam como um suporte para as células, para os neurônios. Porém, de 50 anos para cá, isso tem sido desmistificado, e essas células da glia têm bastante função. Têm uma função biológica muito mais importante do que simplesmente tecido conjuntivo. E aqui, no caso, a gente tem células do tipo astrócitos, oligodendrócitos e microglia, que são os três tipos celulares. E desses, a gente observa, em esquizofrenia, uma grande disfunção no proteoma de oligodendrócitos, proteínas associadas ao oligodendrócito. Então, uma pergunta natural que a gente teve foi, como a gente investiga o cérebro como um todo, será que essas diferenças no metabolismo energético estão em todas as células, todos os tipos celulares do cérebro, ou estão em um tipo celular específico? Então, isso foi uma coisa que a gente investigou, e muito facilmente o que a gente pode fazer é cultivar esses diferentes tipos celulares no laboratório, fazer culturas desses diferentes tipos celulares separadamente. E aí, nesse caso, a gente tratou essas células com um composto chamado MK801. Esse MK801 é um agente farmacológico que já foi usado e dito como um potencial de gerar um modelo para a esquizofrenia, porque ele leva a uma disfunção no metabolismo glutamatérgico, ou seja, ele leva a uma hipofunção glutamatérgica, que quer dizer que ele diminui a transmissão neural mediada por glutamato. Então, ele basicamente mexe nos níveis de glutamato, ou seja, nas células aí, na função das células, e aí, então, a gente usou esse composto para tratar esses diferentes tipos celulares em cultura. Então, como eu disse para vocês, a gente foi aqui, fez uma cultura, o Paul, que é um amigo meu lá de Cambridge ainda, ele me ajudou com isso, então a gente fez culturas de neurônios, culturas de microglia, oligodendróstos e astróstos, todas separadamente, e tratamos com esse MK801. E aí, quando a gente olha para aquelas proteínas do metabolismo energético, associadas à glicólise, lembra que eu falei para vocês aquela via bioquímica da glicose? A gente vê que os oligodendróstos são as células que mais apresentam diferenças associadas à glicólise. Para nossa surpresa, os neurônios, que são fruto de tantos estudos na esquizofrenia, eles quase não têm alterações associadas à modulação com MK801, mas sim os oligodendróstos. Isso foi interessante porque faz total sentido, na verdade, porque os oligodendróstos, eles se juntam aos neurônios, porque eles provêm a bainha de mielina dos neurônios. Então, talvez vocês lembrem ou não saibam, mas dois neurônios, vocês estão vendo aqui um neurôniozinho amarelo, vocês conseguem ver eu mexendo o mouse aqui? Eu acho que sim, né? Mas, vocês estão vendo um neurôniozinho amarelo aqui, ele tem um braço com o qual ele se conecta a um outro neurônio. Então, neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. E aí, então, você vê que existe uma... Como a conversa entre esses dois neurônios pode ser mediada quimicamente por neurotransmissores, como o glutamato. Ou, eletricamente, por sinais elétricos, para que esse sinal elétrico passe de um neurônio para o outro, existe a necessidade de você... Como se fosse encapar esse fio aqui. E o oligodendróstico faz justamente isso, ele encapa esse fio, esse fio chamado axônio. E esse encapamento é feito com uma substância chamada mielina. Então, a mielinização desses neurônios, no sistema nervoso todo, quem faz é o oligodendróstico. Então, ele desempenha um papel super importante. Mas, além disso, tem se mostrado recentemente que o oligodendróstico é um potencial provedor de energia para os neurônios, especificamente para os axônios dos neurônios. Então, o fato do metabolismo energético dos oligodendrósticos estar disfuncional pode fazer com que isso disfuncione o metabolismo energético dos axônios, por sua vez, disfuncionando a função do neurônio. Então, todas as observações sobre as disfunções nos neurônios podem estar vindo justamente daquelas células que dá suporte não estar funcionando adequadamente. E é mais ou menos isso que a gente consegue mostrar com os nossos dados aqui. A gente gostou da história, a Juliana seguiu em frente aqui, então, no nosso laboratório, estudando esses oligodendrósticos tratados com MK801 em cultura. E é interessante que a gente vê, quando olhando para o proteoma dessas células, tratadas com MK801, várias diferenças muito parecidas com o que a gente enxerga nos tecidos cerebrais dos pacientes, mostrando que realmente essas células devem ter uma importância tal. E outra coisa legal é que, quando a gente trata essas células com antipsicóticos, ou seja, que são aquelas drogas com as quais os pacientes são tratados, quando a gente trata as células em cultura, os oligodendrósticos em cultura com antipsicóticos, nós vemos a modulação justamente de proteínas da glicólise, que são aquelas que a gente encontrou nos tecidos cerebrais e depois nós vimos que tem uma relação com o oligodendróstico em particular. E aí a gente fez outros vários estudos, a Carol, uma aluna de mestrado, acabou de acabar o mestrado aqui no laboratório, está fazendo doutorado agora, no qual ela tratou esses oligodendrósticos com diferentes antipsicóticos. Mas para encurtar a história que a gente não é muito longe, basicamente o que ela vê é que esses oligodendrósticos tratados com as diferentes drogas, com os diferentes antipsicóticos, eles modulam proteínas da glicólise. Ou seja, essas proteínas da glicólise, elas podem não somente estar sendo moduladas pela esquizofrenia, mas elas também são um alvo de modulação dos antipsicóticos. O que nos dá então um direcionamento de como novos medicamentos poderiam funcionar para que isso fosse atacado na esquizofrenia. A gente tem alguns outros estudos aqui, a Juliana fez com que nós diminuíssemos em cultura também a expressão, a produção de uma das proteínas da glicólise, e ela observa aqui uma série de diferentes caminhos bioquímicos que mudam, que são parecidos com o que a gente vê na esquizofrenia. Interessantemente, coisas como transporte mediado por vesícula, que tem a ver com a neurotransmissão, ou seja, a passagem de sinal químico de um neurônio para o outro. E também proteínas associadas ao metabolismo de proteínas. O que é bastante curioso, porque até esse ponto aqui, o que nós estudamos são se as proteínas estão sendo mais ou menos produzidas. Agora, o que a Juliana aponta aqui, enquanto estudando uma célula que tem o metabolismo da glicólise diminuído, é que as modificações que essas proteínas podem sofrer, as chamadas modificações pós-traducionais, podem estar sendo moduladas e também poderiam ser um outro alvo de direcionamento de novos medicamentos. Mas para encerrar essa primeira parte aqui, o que a gente tem aqui é que, por exemplo, nos tecidos, o que a gente observa é que na esquizofrenia a gente tem alterações em nível de proteínas, de diversas proteínas, dentre elas proteínas associadas à glicólise, que é essa via bioquímica que processa a glicose. Essas alterações não estão somente nos tecidos cerebrais dos pacientes, mas estão também em modelos pré-clínicos, tanto em vitro, que é o que eu mostrei para vocês aqui nesses estudos com células cultivadas, como em vivo, com outros modelos pré-clínicos animais, por exemplo. A gente mostra, como eu mostrei no trabalho da Carol, que essas proteínas da glicólise, elas podem ser, em óleo de endrócitos, alvo dos antipsicóticos, que são os remédios para a esquizofrenia. E a gente vê que quando essas proteínas são moduladas, como a Juliana fez, que é reduzindo a quantidade delas em uma célula, leva a diferenças sistêmicas daquele sistema todo celular, que a gente precisa investigar um pouco melhor. Mas a gente está bastante animado com o fato da glicólise poder ser potencialmente um alvo interessante a ser estudado por novas drogas. Uma coisa a se dizer é que a glicólise é uma via bioquímica um tanto quanto presente no nosso organismo todo. É difícil pensar-se numa modulação específica da glicólise no cérebro. Mas, de qualquer forma, isso pode também ser justamente pista que nos diga sobre os efeitos colaterais que esses antipsicóticos geram, já que a glicólise também é modulada por eles. Então, são coisas que a gente continua investigando, mas a mensagem aqui que a gente quer levar é que o metabolismo energético está disfuncional, muito provavelmente num tipo celular específico, que são os óleos de endrócitos, que fazem a banha de melina, e que eles devem ser mais estudados no potencial de terapêutico. Só que a gente sabe que existem... Bom, só para terminar também, a gente tem outras várias pessoas trabalhando com essas células. Por exemplo, a Gabi, que fazendo o mestrado aqui, ela tenta maturar esses óleos de endrócitos em cultura, ou seja, torná-los mais próximos do que eles estão quando lá no cérebro. O que a gente tem é uma cultura e isso é um tanto limitado, porque as células crescem de uma forma não como quando estão naquele ambiente que é o cérebro. O que ela está tentando é justamente amadurecer essas células para que elas se pareçam mais com o que acontece lá no cérebro. E a gente tem a Valéria também com um trabalho bem interessante sobre tratamento com canabinoides e sistema endocannabinoide, o papel deles nas células da glia, especificamente porque a gente sabe um pouco ainda sobre o papel dos endocannabinoides nas células da glia. Mas a gente sabe que esses trabalhos com células são tanto quanto limitados, porque a gente está cultivando células separadamente, então isso não está naquele ambiente cerebral. Então, por isso, a gente está tentando buscar outras alternativas, outros modelos pré-clínicos, que não baseado em animais, mas ainda em vitro. E para isso, eu vou falar para vocês na segunda parte aqui, de estudos que seriam mais ou menos como ter um cérebro, um mini cérebro em cultura. Mas vou dar uma pausa aqui e aí eu acho que a Ju entra com algumas perguntas aí. Oi, Daniel. Olha, estou aqui pensando que deve ser complicado estudar esse negócio de esquizofrenia, hein? É, acho que... Assim, a gente acaba que... Lógico que tem uma série de jargões aqui, mas bioquimicamente falando, não é. Na verdade, é um tanto quanto simples esses estudos que a gente está fazendo. Não é nada... A gente não está achando nada muito diferente do que a gente conhece do metabolismo energético normal, vamos dizer, né? Mas está sendo interessante ver que a glicólise é um tanto quanto promíscua, né? Ou seja, ela sofre a ação de várias coisas. Então, nós estamos tentando entender cada vez mais quão importante isso é para a doença. É, na verdade, apesar das técnicas e da parte bioquímica não ser complicada, a esquizofrenia me parece algo bastante complexo. A própria doença em si, né? Assim, são vários fatores. Então, você está trabalhando toda essa questão de procurar um possível tratamento ou cura por várias perspectivas, né, Daniel? Então, você aí apresentou diferentes propostas, né? E aí, aqui, a gente tem algumas perguntas. Porque eu fico pensando quem não entende ainda muito bem metabolismo energético, né? Quem não entende muito o tipo celular que você mencionou. É bom você dizer que isso, para quem está pesquisando, não é complexo, mas quando você junta tudo isso, você tem um trabalho por diferentes perspectivas, né? Acho que isso é legal destacar. Apesar das metodologias serem metodologias já conhecidas. Você fez algumas modificações aí em protocolos, né? Você estava falando que teve uma diminuição de uso, né? Acho que isso é bacana. Porque, apesar de ser técnicas conhecidas, você ainda aprimorou em protocolos para lidar melhor. Mas vamos às perguntas que são grandes aqui. O Robson está perguntando, falando assim, a esquizofrenia caracterizada por ver outras pessoas e que essa pessoa está sendo perseguida, como o John Nash, ou se tem outras características que são fortes. Um esquizofrênico tem que ter todas essas características em comum, esses sintomas, ou isso tem, hoje em dia, sido outras coisas detectadas? É porque, assim, lembrando que, Robson, lembrando que o Daniel não é médico, é biólogo, né? Só para destacar, mas talvez ele possa falar, está falando de sintomas e diferenças de níveis de esquizofrenia, né? Graus de esquizofrenia, se é que isso está certo ou se é assim que a gente fala. É, bem destacado. Eu não sou médico, eu sou biólogo, eu sou dessa parte clínica e sintomática, eu só estudo, né? Então, eu não tenho contato com... Eu já tive contato com pacientes sob a supervisão de um psiquiatra, né? Mas eu não atendo pacientes de nada desse tipo, tá? Mas, Robson, pelo que você fala aqui, esse ver outras... Sentir-se perseguido, ver outras pessoas, é a característica básica, eu diria, do paciente, é o que a gente... O John Nash seria o paciente com esquizofrenia padrão, vamos dizer, né? Mas tem outras várias características. Como eu falei no começo, e eu, infelizmente, falei meio rápido, porque eu queria tentar abranger tudo o que eu mostrei, mas tem... Os sintomas são inúmeros, né? Na verdade, tem vários sintomas, e eles são tantos que, na verdade, são divididos em categorias, né? Então, você tem isso que você relata, que são sintomas positivos, né? Que é uma interação mais direta do paciente com o ambiente. Aí você tem os sintomas negativos, que já é o paciente se afastando do ambiente, na verdade, e sintomas cognitivos, mais recentemente descritos, ou classificados como tais, que atingem a função cerebral mesmo, capacidade de raciocínio, rapidez de raciocínio, o potencial deles pensarem linearmente, né? Então, o paciente com esquizofrenia, pelo que eu li, e já ouvi de colegas psiquiatras, eles começam a ter desorganização de pensamento, de forma que eles não conseguem raciocinar claramente e linearmente. Eles começam a mudar um pouco esses aspectos, né? E, para se detectar, para se fazer o diagnóstico da doença, um psiquiatra entrevista o paciente e, via de regra, ele aplica uma espécie de entrevista padronizada, no qual ele soma uma série de pontos, né? Em cima daquelas perguntas, e se aquela pontuação passar de X, então o paciente pode ser classificado como esquizofrenia, né? Então, é... Mas eu, de novo, né? Estou falando aqui como alguém que estudou e leu isso nos papers, mas não sou médico, tá? Não, é só para a gente deixar claro, né, Daniel? Claro que você pode ter algumas respostas, mas é importante destacar, a gente falou no começo. A gente tem aqui o... A Tami Silva está dizendo que está assistindo e está legal. Eu vou pular um pouquinho, porque a gente tem a Maria da Aparecida Conceição, isso é do Facebook, o pessoal do Facebook está acompanhando a gente, agradeço. Ela está falando que esse assunto interessa muito a ela, mas a formação dela não é na área da saúde, então ela tem uma dificuldade em relação ao entendimento de alguns termos, mas ela gostaria de saber mais sobre essa relação esquizofrenia, droga, maconha, porque ela é terapeuta e gostaria de aprender mais sobre essa relação, na verdade. Tá. Você pode ajudar. É, tem vários... Bom, tem duas coisas aí, né? Tem que não podem ser confundidas. Então, a primeira é, tem vários estudos que mostram que, isso já é comprovado cientificamente, que pessoas que usam, que são usuários de maconha, principalmente quando adolescentes, tem um risco aumentado de desenvolver esquizofrenia, tá? Então, a esquizofrenia, também não falei isso, mas ela é uma combinação de fatores genéticos, ou seja, tem um componente genético muito importante, né? Isso foi mostrado por estudos no passado, aí já de 30 anos atrás, mais em gêmeos, né? Então, se você pegar gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, eles têm uma sobreposição de 50% de ter ou não esquizofrenia, né? Então, como eles são idênticos geneticamente, se a doença fosse só genética, ambos teriam esquizofrenia, né? Como a doença não é só genética, tem 50% de sobreposição, né? E aí, tem vários... Esses vários estudos familiares mostram que se são gêmeos desigóticos, isso cai para 25% e aí próximos de... Bom, esses números mudam, tá? Na verdade, tem outros estudos mais recentes que falam que gêmeos monozigóticos, né? Ou idênticos, eles podem ter até 80% de sobreposição, aí 50% para gêmeos desigóticos, isso vai diminuindo à medida que a pessoa está mais... Vamos dizer, o paciente está mais longe dos parentes dele, tá? Até que a gente chega que a população mundial tenha a chance de 1% de desenvolver esquizofrenia, né? Então, ou seja, uma pessoa mentalmente sadia, ela tem 1% de chance. Se ela for usuária de maconha, usuária, assim, frequente, né? De maconha durante a adolescência, essa porcentagem aumenta, tá? Então, a chance de desenvolver aumenta. Eu não lembro agora exatamente os números, tá? Então, esse é uma coisa. Mas é claro que a gente sabe, tem vários estudos recentes que mostram o papel de canabinoides do sistema endocannabinoide de canabinoides sobre até o tratamento, eventual tratamento da esquizofrenia. O que isso quer dizer? Na verdade, a maconha, ela tem uma série de moléculas que a compõem, né? Centenas de moléculas, dentre elas, essas chamadas canabinoides, né? E alguns canabinoides já têm sido descritos como potenciais responsáveis pelo tratamento de doenças psiquiátricas, tá? Mas, claro que nós estamos falando aí de um composto isolado, né? Que atua sobre o mesmo sistema que a maconha atua, tá? Então, por isso que eu falei que é bom não confundir, né? Então, ah, eu vi lá na televisão, isso é bastante comum as pessoas pensarem. Ah, eu vi na televisão que tem um composto que sai da maconha que pode tratar a esquizofrenia. Então, eu vou fumar maconha para tratar a esquizofrenia. Não, não é isso, tá? Porque, na verdade, tem outros vários compostos na maconha que podem induzir, podem ser responsáveis para aumentar essa chance, tá? Na verdade, o que acontece é isso. Você tem outros canabinoides, né? Que são moléculas que ativam esse sistema endocannabinoide que está nos nossos cérebros que podem vir a ser potenciais tratamentos, tá? Mas não necessariamente a maconha é o tratamento, certo? Tem várias perguntas aqui. Vou tentar agrupar. Tem duas pessoas interessadas nos astrócitos. Acho que falei certo? Astrócitos, né? Isso. Então, a Ana Paula Dias e a Gabriele estão mais ou menos com dúvidas nesse mesmo caso, tá? Então, a Ana Paula fala em astrócitos a piruvato desidrogenase quinase inibe a piruvato desidrogenase. Então, o que limita o metabolismo oxidativo dependente da mitocôndria e favorece a conversão de piruvato em lactato, que é exportado e utilizado brilhantemente pelo neurônio. No óleo gudendrócito, como a expressão da piruvato desidrogenase quinase seria o mesmo mecanismo de regulação e favorecimento do metabolismo glicolítico, essa expressão da piruvato desidrogenase se altera na esquizofrenia? E a Gabriele pergunta se você já teve algum resultado com astrócitos, né? E o MK modula cálcio e se isso não se aplicaria na modulação bioquímica? Acho que as duas você consegue responder, né? Tá. Então, o papel do piruvato desidrogenase a gente encontrou nos tecidos cerebrais. Em algumas das regiões existe essa diferença. Mas, de novo, estudando o tecido cerebral a gente está falando do tecido todo que contém todas as células diferentes. Quando estudando os óleos dendrócitos em particular a gente não vê alterações na piruvato desidrogenase kinase ou qualquer uma delas mas, sem dúvida, o papel importante do óleo dendrócito vai ser justamente em transportar lactato para o axônio como potencial provedor de energia. Eu mostrei um paper da Nature aqui enquanto eu estava passando que ali ele defende que, na verdade, o óleo dendrócito é o grande provedor de energia para os axônios mielinizados no sistema nervoso central. Então, na verdade, o papel de fornecedor energético para o axônio é aparentemente mais importante quando vindo do óleo dendrócito. Por que isso? Na verdade, os astrócitos são células mais estudadas que os óleos dendrócitos. Então, sabe-se bastante sobre astrócitos mas, cada vez mais, tem se mostrado do importante papel energético do óleo dendrócito nos axônios mielinizados. Sobre os resultados com astrócitos a gente tem alguns, Gabrieli. Na verdade, a gente tratou também astrócitos. Bom, nesse estudo que olhou para a glicólise a gente já tratou astrócitos também com MK801 e a gente vê que agudamente quando a gente faz um primeiro tratamento com uma alta quantidade de droga de MK801 existe uma alteração na glicólise mas quando esse tratamento é crônico ao longo dos dias essa alteração vai se desfazendo. Ao passo que isso é um pouco mais constante nos óleos dendrócitos. Mesmo tratados cronicamente eles continuam modulando a glicólise. glicólise e a gente fez um estudo no qual a gente olhou para o proteoma total de astrócitos tratados com MK801 e foi bem interessante que a gente vê alterações que são bastante parecidas com o que a gente vê nos tecidos cerebrais e aí quando a gente pega essas células os astrócitos tratados com MK801 e trata com o antipsicótico as diferenças proteômicas se desfazem e ela volta a ser como se fosse um controle. Então tem uma certa anulação aí do efeito. A gente não seguiu muito em frente com isso mas a gente tem alguns dados mais de astrócitos que eu vou mostrar na segunda parte que também talvez te interesse. Na verdade eu vou passar agora para uma outra questão que foi levantada pelo Vitor Flores ele está falando que no caso o seu grupo testou diversos medicamentos e a ação em vias metabólicas no tratamento de esquizofrenia certo? Então isso quer dizer que alguns ou a maioria dos medicamentos não tinham definido seus alvos terapêuticos bioquimicamente falando e ele afirma e ele diz que pelo menos no Aristarbe esquizofrenia e autismo não é clara a via metabólica alvo. Você confirma isso? Na verdade vários dos antipsicóticos existentes é bem descrita a via sobre a qual eles atuam a via principal especialmente neuronal ou a sua ligação a determinados receptores a determinados receptores de neurotransmissores isso já é bem descrito e bem conhecido e na verdade é até por isso que esses medicamentos existem porque eles se ligam nesses receptores de neurotransmissores como dopamina glutamato enfim serotonina uma série deles isso já é bem sabido farmacologicamente falando já se sabe onde é que cada um desses medicamentos se liga qual medicamento é mais promíscuo que liga em vários desses receptores e outros que ligam em algum em menos receptores mas vários deles na grande maioria dos antipsicóticos se ligam em vários receptores de neurotransmissores e também é bastante conhecido na literatura já as vias bioquímicas disparadas pela ligação desses medicamentos em tais receptores isso já é bem sabido mas uma coisa que eu acho que é interessante da proteômica é tentar trazer novas perspectivas porque o que a gente observa muito na literatura é que às vezes a gente sabe por exemplo que a cozapina se liga no receptor dopaminérgico e aquele receptor vai disparar a disfunção ou vai disparar sinalizações nas vias X, Y, Z isso já é super bem escrito faz tipo 20 anos 30 anos e às vezes as pessoas continuam ainda trabalhando em cima dessa diferença daquela via bioquímica que já é bastante conhecida a nossa ideia de aplicar proteômica é justamente tentar descobrir novas vias bioquímicas também moduladas por essas drogas então por exemplo a glicólise não é uma via bioquímica principal apontada como alvo dos antipsicóticos isso não é uma coisa que se descreve se diz muito e a gente aposta que ela possa ter um envolvimento tanto para o bem ou seja pode ser uma via bioquímica que quando modulada leva a um efeito antipsicótico bom e a gente quer estudar também se isso pode não ser por mal na verdade pode ser que ao atuar sobre a glicólise isso possa levar por exemplo a efeitos colaterais como a síndrome metabólica então isso é uma coisa que a gente ainda não consegue definir mas definitivamente o que a gente quer é tentar apontar novas vias mas não que não se sabe se sabe bem já algumas coisas mas pouco sobre outras que escapem dessa dos receptores dos neurotransmissores deu para entender como a gente eu entendi eu amo bioquímica assim a galera da bioquímica aqui está pirando achando maravilhoso tudo só amando aqui a gente tem uma outra questão ainda envolvendo essa questão bioquímica tem uma dúvida o Guilherme Barbosa falou que a glicólise como você disse é bem comum a todas as células mas ele está perguntando se você sabe de algum metabólito derivado da glicólise que é mais específico nas células da glia não na verdade eu não arriscaria dizer que existe um metabólito que é específico de glia isso não tem o que a gente observa com certa o que a gente observou com certa frequência nos cérebros dos pacientes é que as quantidades de piruvato que é um dos produtos finais da glicóris ela está alterada os pacientes tem menor quantidade de piruvato comparados a pessoas mentalmente sadias e a paciente com depressão paciente com depressão não tem essas diferenças também em piruvato mas não tem nada que é específico de glia o fato aqui na verdade o que a gente está defendendo é que as diferenças associadas à glicólise não estão no cérebro como um todo não é algo sistêmico mas é mais específico de óleo de endrócito mas isso não quer dizer que a glicólise do óleo de endrócito seja diferente do neurônio não é na verdade é a mesma coisa um pouquinho mais de bioquímica para você Daniel a Ana Paula diz que fez aquela questão sobre a piruvato desidrogenase ela está perguntando se sobre o papel energético se ele é dependente da exportação de lactato ela pergunta se deve haver algo que limite o metabolismo oxidativo também em óleo de endrócitos ela disse que perdeu que teve uma falha se você respondeu ela pede desculpa não, sem problema eu acho que eu não respondi não, não tem nenhuma limitação no metabolismo oxidativo na verdade o que deve haver é uma super produção na verdade uma super expressão da glicólise para que ela ocorra mas não há nenhum déficit oxidativo nenhuma mudança de a gente vê quando trata com a NK801 algumas diferenças nas proteínas mitocondriais mas são coisas bem pontuais às vezes é uma subunidade dentre as dezenas das componentes dos componentes da oxidação fosforilativa lá mas a gente não observa nenhum déficit quanto a essa parte do metabolismo aeróbico da parte fosforilativa olha a Gabriele está perguntando se você acredita que deixar somente as células em cultura já possibilita sua maturação sem mudar o meio não é possível na verdade a Gabriele deve saber mas para quem não sabe na verdade quando você trabalha com essas linhagens celulares que é o que a gente trabalhou aqui até agora você tem uma célula que ela é modificada para crescer bastante então além do fato daquela célula não estar no ambiente dela que é o cérebro no caso você tem lá um óleo de endróxido numa placa então ela está fora do ambiente dela e isso a gente sabe em biologia que é cada vez mais importante que para que a célula desempenhe a função dela ela precisa estar no ambiente dela então uma linhagem celular ela está fora do ambiente dela e ela é uma célula modificada para crescer bastante então realmente ela tem algumas ela tem algumas características que são pertinentes a um óleo de endróxido por exemplo um astrócito mas ela tem várias coisas que astrócitos e óleo de endróxido quando lá no cérebro fazem que ela não faz então a Gabriela o que a gente faz é justamente a Gabriela que é a minha aluna de mestrado que está tentando maturar essas células ela justamente troca o meio ela coloca algumas ela põe o meio enriquece com algumas alguns fatores que vão levar a maturação dessa célula vão forçar a maturação dessa célula e a Gabri quer fazer um trabalho aqui que ela ela não só vai fazer isso quimicamente ao colocar então algumas alguns fatores para levar isso mas ela quer colocar não só fatores químicos quer colocar alguma coisa no meio mas ela quer prover também ela tem a ideia de prover também nanotubos de grafeno que seria um fator mecânico para que quando a célula é em contato com esse nanotubo ela pensasse que aquilo é um axônio e começasse a minimizar ele mas é uma coisa que a Gabriela está começando a fazer mas pode ser bem interessante também mas enfim tem que mudar o meio sem dúvida ela não matura sozinha olha temos algumas outras perguntas aqui Daniel vou fazer mais as três perguntas que tem para a gente passar para a segunda parte tá é porque são perguntas que realmente estão agora a Priscila quer saber quais são os aspectos sinápticos que estão envolvidos nesse processo da esquizofrenia e aí eu acho que eu vou complementar com uma outra pergunta responde essa que eu acho que talvez a outra não encaixe bem tá aspectos sinápticos da esquizofrenia daria para a gente fazer um webinar só sobre isso na verdade porque talvez seja a parte mais estudada molecular da doença aliás o nosso interesse em glia é justamente criar hipóteses diferentes ou hipóteses alternativas complementares ao que se sabe sobre a parte sináptica mas basicamente sabe-se que existe uma disfunção uma desconexão sináptica em cérebros pacientes com esquizofrenia mediadas pelas diferenças de quantidades de neurotransmissores da função dos receptores desses neurotransmissores classicamente inicialmente pela disfunção dopaminérgica essa foi a primeira coisa que se descobriu que pacientes com esquizofrenia eles têm uma hipofunção dopaminérgica ou seja eles transmitem menos se comunicam menos dopaminérgicamente vamos dizer mas fora isso tem também o envolvimento do sistema serotonérgico e glutamatético isso também está associado à esquizofrenia nas mais diferentes regiões cerebrais e eventualmente você tem uma hipofunção dopaminérgica na região e uma hiperfunção dopaminérgica em outra região e o mesmo acontece com os outros sistemas então tem uma série de disfunções mas bioquimicamente falando os trabalhos que a gente fez com tecido cerebral por exemplo apontam para algumas proteínas associadas ao transporte de vesículas que a gente vê proteínas que quimicamente quando um neurônio conversa com o outro ele enche uma vesícula de coisas e transmite coloca na sinapse na fenda sináptica que é aquele espaço que tem entre a comunicação de dois neurônios eles não se encostam eles estão sempre próximos um do outro e nessa fenda você tem uma série de descargas químicas que vão transmitir a informação e a gente vê não só nós como diversos grupos no mundo já vem desde um tempo a disfunção na geração e no conteúdo dessas vesículas mas assim é uma coisa super ampla difícil de pontuar todas elas mas o metabolismo dopaminérgico aliás neurotransmissão dopaminérgica glutamatérgica serotonérgica estão disfuncionais e isso até monta o que eles chamam de teoria da neurotransmissão na verdade é por conta disso que há essa desconectividade neural que leva então à esquizofrenia eu acho que você acabou respondendo uma outra pergunta dela mesma da Priscila falando sobre os casos de estresse agudo gerando psicose sobre o desligamento da conexão entre os neurônios então ela falou sobre isso acho que você falou um pouco disso agora não? talvez então o Vitor está falando que ele está na verdade tem uma pergunta derivada das suas respostas ele está falando que seu grupo visa aumentar o conhecimento em vias energéticas por exemplo não comumente associada a doenças como esquizofrenia então ele diz que sabe que muitos erros inatos de metabolismo podem causar sintomas muito semelhantes à esquizofrenia e autismo e que nesses casos se encontrado o defeito se retira o alimento o problema minimizando ou eliminando os sintomas então o seu grupo visa aumentar essa compreensão esse entendimento? É eu acho que a gente consegue lidar levar compreensões nesse sentido eu não sei se eu não sei se eu apostaria que essas diferenças que a gente está vendo possam ter com essa relação que o Vitor que o Vitor colocou ele pontuou muito bem é uma boa pergunta sobre esse sobre isso e aliás foi curioso que outro dia eu falei sobre o nosso trabalho também e uma pessoa que é uma psiquiatra que ela trabalha com medicina integrativa isso quer dizer que ela trata os pacientes não só em nível de psicoterapia tradicional e medicamento mas também com alimentação e tal e ela falou a mesma coisa se a gente então pensando que existe uma disfunção no metabolismo glicolítico e se nós então alimentássemos essas pessoas com uma dieta com menos carboidratos ou mais teria que se pensar qual seria a estratégia será que isso poderia ser benéfico para eles talvez acho que é um pouco do que o Vitor levanta que se a pessoa tem um determinado problema no metabolismo você tira aquele alimento e sara aquilo ou fenilcetonúria por exemplo que não pode ter fenilanina então é interessante acho que é uma coisa que ele pensou que é bastante interessante mas vocês hoje não lidam com isso ainda né Daniel não as pistas que a gente tem são mais bioquímicas mesmo na verdade se a gente for falar em alimentação essas coisas são um pouco mais macro é claro que elas influenciam na bioquímica mas é algo bem interessante a gente não faz isso ainda mas seria bem legal de se pensar com certeza bom então por favor Daniel vou encerrar aqui e quem tiver mais perguntas pode deixar para a segunda etapa desculpa se a gente se alongou um pouquinho mas que o tema além de interessante está na vida da gente bioquímica o tempo todo né então não não tranquilo por mim está ótimo agradeço por favor fica à vontade tá bom então mas eu terminei falando para vocês aqui que a gente queria tentar ter um modelo um pouquinho mais refinado requintado de in vitro né então o que a gente fez foi estabelecer uma parceria com o Steven Hay do Instituto Dor lá do Rio de Janeiro e também professor da UFRJ né na qual a gente tem a Juliana Juliana Nascimento é uma pós-doc aqui no laboratório já que super experiente em biologia celular e ela então mediou essa nossa essa nossa colaboração né ao ter acesso então lá no laboratório de Steven a esses organóides cerebrais né eventualmente vocês já devem ter visto o Steven na TV aí falando sobre isso né ele é parte do do corpo editorial assim dizer do lado do programa do Bial né do Conversa com Bial e ele falou sobre isso né nas primeiras entrevistas que foram dadas lá né então que é possível você gerar esses organóides cerebrais a partir de células tronco pluripotentes né então basicamente o que acontece é que tem toda existe essa tecnologia de células tronco pluripotentes né a partir de uns papers que foram publicados aí nas últimas décadas aí né na última década na qual você pode extrair uma célula né qualquer uma célula qualquer de um organismo né uma célula que a gente chama de diferenciada ou seja uma célula que ela sabe o que ela é como por exemplo uma célula de pele né você pode extrair uma célula de pele pode-se então reprogramar essa célula pra que ela volte a ser uma célula tronco né ou seja todas as nossas células um dia foram uma célula que não sabia o que ela ia ser quando crescer vamos dizer né ela era uma célula X e essa célula então foi destinada a ser por exemplo célula do coração foi destinada a ser pele foi destinada a ser célula do olho né mas com essa tecnologia que tem sido descrita você pode pegar uma célula então diferenciada que já sabe o que é essa ser quando crescer né que já sabe já é uma célula adulta e desdiferenciar trazê-la de volta a esse estado chamado de pluripotência né no qual ela tem o potencial de se tornar qualquer coisa ela tem um pluripotencial né então o que a Juliana trabalhou junto do Stevens lá no laboratório dele é justamente a coleta das células dos pacientes desdiferenciá-las as células-tronco e a partir daí fazer com que essas células-tronco induzi-las a serem células cerebrais tá então isso também né seria uma modulação bioquímica na célula para que ela então imagine-se num ambiente no qual ela deve ser uma célula cerebral e ela se torna uma célula cerebral tá isso é super interessante porque nós poderíamos ter um modelo em vidro que a gente consegue fazer isso em laboratório certo no qual a gente tem a genética do paciente né ou seja aquela célula coletada do paciente ela pode ser desdiferenciada por uma célula-tronco e transformada numa célula cerebral e a partir daí a gente pode estudar como a célula cerebral daquele paciente se comporta em vivo né já que como eu falei pra vocês no início a gente não consegue coletar a célula dos pacientes então enquanto vivos tá então eu até coloquei essa caricatura aqui né mas lógico que não é isso que acontece né a gente não tem uma formação de um cérebro de fato tá mas o que a gente tem são a formação de diferentes estruturas né tridimensionais como essas que a gente tá vendo na figura aqui né então cada bolinha dessa aqui é o que a gente chama de organoide cerebral né ou minicérebro né a gente pode dizer e dentro de um de um vidro aqui a gente consegue ver então né como essas células vão se desenvolver né e obviamente aí depois a gente vai estudar essas células em termos de proteínas tá então a gente tem aqui uma cultura só pra vocês terem uma ideia de como elas crescem né e basicamente o que se tem então é o uso das células tronco como base pra diferenciação dessa célula em cérebro né e aí cada uma dessas bolinhas seriam como se fossem esses minicérebros tá então tem-se aí um desenvolvimento cerebral específico tá e aí uma coisa que é legal é fazer um estudo bioquímico sobre isso né então a gente tem umas imagens aqui dessas células então essa aqui essa imagem à esquerda aqui é o primeiro organoide cerebral né o primeiro minicérebro descrito na literatura em 2013 aí por um grupo suíço né e olhando assim né pra quem é especialista sabe que isso parece um cérebro mesmo tá como se fosse um corte né então a gente consegue consegue se colorir as diferentes células aí e dá pra ver que isso tem uma cara de cérebro vamos dizer né e mais à direita aqui a gente tem então um organoide cerebral vindo lá do grupo do Stevens né num trabalho que já foi publicado aí em 2017 por um pessoal do laboratório dele e a gente consegue ver a marcação de determinadas proteínas né que formam uma placa neural né que a gente costuma ver nos cérebros de verdade né interessantemente tem até um ventrículo aqui né ou seja uma abertura que também é comum aos cérebros né então pra quem é especialista sabe que isso aqui tem bem cara de cérebro mesmo tá então a gente conseguiria ter aqui uma cultura um pouco mais requintada pra melhor entender no nosso caso aqui a esquizofrenia né então graças a essa essa colaboração com o grupo do Stevens a gente teve acesso a esses minicérebros e a Juliana que é aquela pós-doc fez uma análise das proteínas desses minicérebros né uma análise proteômica deles e foi super interessante ver que na literatura esses minicérebros eles normalmente aparecem associadas com as proteínas desses minicérebros os marcadores mais clássicos né como os apontados aqui são proteínas neuronais né então sabe-se que proteínas que estão nos neurônios né mas é interessante que a Juliana viu realmente proteínas que são neuronais né aqui quanto maior a bolinha maior a abundância daquela proteína mais presente ela está no meio né então a gente tem proteínas que são marcadores neuronais clássicos mas foi legal observar também que a Juliana consegue identificar nesses minicérebros proteínas que são específicas dos astrócitos né relativamente específicas dos astrócitos e também proteínas que são de óleo de hidrócitos tá então a gente ainda a Juliana está trabalhando bastante na validação desses dados aqui mas o que é interessante é ver que esses minicérebros eles podem ser mais 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 complexos do que a gente imaginava inicialmente né porque como eu falei o minicérebro às vezes as pessoas falam assim nossa mas você tem um cérebro lá né na numa numa placa mais ou menos né na verdade a gente chama de minicérebro como uma maneira fácil de entender né mas aquilo ali é longe de ser um cérebro funcional né ou seja a gente ainda tem uma estrutura né que é melhor do que aquelas células na placa que a gente faz aquelas linhagens celulares né porque como eu falei a gente consegue ter o genoma do paciente ali né os genes do paciente é ou da pessoa a qual a gente coletou as células tá mas também é a gente consegue ver uma série de proteínas que são provindas dos diferentes tipos celulares tá então o que nos mostra que esse esse minicérebro tem uma complexidade interessante que pode ser estudada quando se relacionando a doenças psiquiátricas no nosso caso ou quaisquer outros tipos de doenças tá mais recentemente pra que vocês saibam né na verdade tem vários estudos que mostram né esses organoides né a gente usa os organoides cerebrais aqui mas claro que tem outras pessoas que fazem organoides de outros tipos né então você pode fazer um organoide de rinho organoide de fígado organoide de coração qualquer que seja né o sistema né muito recentemente saiu um estudo no qual consegue-se vascularizar esses organoides o que é bem interessante porque a gente começa a falar naquele ambiente que eu falei pra vocês né que é importante que a célula tenha pra sobreviver né e você tem hoje em dia também algumas alguns sistemas de microfluídica né que na verdade conseguiriam integrar todos esses organoides né então imagina que você teria uma plaquinha na qual você tem um poço que tem um mini cérebro aí no outro pocinho você tem um mini coração vamos dizer no outro pocinho um mini fígado e você conseguiria fazer com que esses uma microfluídica de forma que você tivesse canais que conectasse né um líquido por exemplo que passe por aí todo esse por esse sistema né que possa ir do coração passar pelo cérebro do cérebro lá pro rim do rim pro coração né do rim pro enfim toda essa conexão né que pudesse ser feita de forma você ter lá um human on a chip né que eles falam né que um humano numa plaquinha tá então fazer um estudo mais integrado mas enfim só voltando o que a gente tá interessado aqui é estudar um pouco mais sobre os organoides cerebrais que a gente consegue obter aí em colaboração com os tipos né e a gente consegue ver que em termos de proteínas esses organoides eles parecem ser um pouco mais complexos até do que a gente imaginava porque a gente tem proteínas não só de neurônios mas também marcadores clássicos aí de oligodendrócitos né e astrócitos a Juliana fez uma almas imunos aí pra poder validar a presença desses né não em cortes ela na verdade vamos dizer assim esfarelou né aqueles mini brains aqueles mini cérebros e aí então confirmou a presença dessas proteínas aí nesses mini cérebros então é interessante que a gente tem várias proteínas vários dos marcadores clássicos sinápticos né até que foi levantada a pergunta aí né sobre as diferenças nos marcadores sinápticos clássicos então a gente observa que esses mini cérebros tem esses marcadores clássicos nós observamos várias proteínas associadas aos astrócitos e aqui eu chamo atenção então até pra um paper que a gente participou né que a Juliana e a Verônica aqui do nosso laboratório a Verônica é minha aluna de doutorado e a Juliana a pós-doc que conduz essa essa colaboração né elas colaboraram aí com o grupo do Stevens do trabalho do Romo no qual ele consegue obter astrócitos a partir desses mini cérebros né então eles geram os mini cérebros eles têm uma cultura com a qual eles conseguem isolar astrócitos desses mini cérebros e aí agora você teria um astrócito em cultura provindo das células dos passivos tá que é bem interessante pra estudar e a gente tem algumas evidências que existem sim proteínas associadas a minimização né ou seja proteínas específicas de óleo de negros presentes nesses mini cérebros também marcadores clássicos aqui e até uma micrografia que o Rodrigo Madeiro lá do laboratório consegue mostrar um eventual arsono minimizado aqui cortado tá e aí o que a Juliana tá fazendo é justamente tentar estudar né essas células geradas a partir de pacientes com esquizofrenia ou não pra ver o quanto a gente consegue aprender mais sobre esquizofrenia a partir dos mini cérebros gerados de pacientes e pessoas mentalmente sadias tá e aí a última parte que eu queria falar pra vocês aqui é sobre potenciais marcadores usar proteínas como marcadores pra que possam ser implementados clinicamente tudo que eu falei pra vocês aqui tem toda essa parte complicada né eu sei que usei vários jargões aqui mas é tanto quanto difícil de ser um pouco mais simples né talvez eu possa ter uma próxima tentativa de ser mais genérico mas isso aqui é uma parte mais básica da pesquisa tudo que eu mostrei até agora é uma parte mais de ciência básica de descobrir os mecanismos de escrever a bioquímica da doença e tal agora uma outra parte que a gente tem no laboratório também é pra apontar proteínas e aqui no caso a gente estuda o sangue de pacientes né coletados em vivo mas estudar proteínas que possam ter o potencial de biomarcadores tá e biomarcador por definição é uma é algo que é produzido pelo organismo né de uma pessoa ou de um ente né nós vamos dizer no caso de um paciente né é algo que é produzido pelo paciente né dentro do seu organismo endogenamente e que pode apontar um estado né no caso um estado fisiológico né que seja a doença que seja um tratamento coisas desse tipo tá mas é algo que você mesmo produz tá então aqui no caso que a gente faz é um estudo sangue de pacientes né e no caso o nosso interesse maior não é nem no diagnóstico né eu falei pra vocês que não tem um teste sanguíneo que nos diga quem tem esquizofrenia ou não né mas se você conversar com os psiquiatras pelo menos essa é a impressão que eu tenho e aí se houver algum psiquiatra que quiser me corrigir mas vários dos psiquiatras com os quais eu conversei eles quando experientes eles têm bastante segurança no diagnóstico né mesmo que o diagnóstico seja clínico depende de uma entrevista e tal eles conseguem diagnosticar bem o paciente mas eles não têm nenhuma ferramenta que os auxilie a justamente escolher o melhor remédio pro paciente tá e aí como os medicamentos né como eu comentei até na resposta de uma das perguntas aí eles podem ser bastante promíscuos quanto a conexão em diferentes receptores de neurotransmissores aí né o tratamento ele não é exatamente efetivo tá então aproximadamente petalho dos pacientes respondem mal a uma primeira rodada de medicação isso quer dizer que eles tomam o medicamento eles eventualmente têm os efeitos colaterais que os medicamentos levam mas eles não têm uma melhora nos sintomas da esquizofrenia né isso metade por quê porque o psiquiatra se depara com uma situação na qual ele passa um remédio pro paciente mas ele é tentativo e erro ele vai tentar dar aquele remédio e ver se funciona né então é jogar uma moeda caro ou coroa vai funcionar ou não vai né então isso se aplica e a gente vê estatisticamente que metade dos pacientes respondem mal né e lógico que à medida que o paciente responde mal uma coisa ruim é que os tratamentos são longos né então o paciente tem que esperar semanas até ele pra ver se há efeito do remédio né então ele está lá de quatro a seis semanas pra voltar no psiquiatra e falar e aí você está respondendo bem putz não está respondendo bem mas durante essas quatro seis semanas a doença progride né e à medida que os pacientes especialmente com esquizofrenia tem surtos psicóticos a função cognitiva a função cerebral deles declina né então ou seja quanto mais tempo eles passam sem a resposta à medicação a doença avança ela se torna mais crônica e mais difícil é então recuperar-se isso então o ideal seria que quando os pacientes quando diagnosticados né aqui no onset no momento do diagnóstico eles já recebam a medicação correta pra justamente ter uma severidade da doença menor à medida que eles não respondem mesmo quando eles respondem cedo a severidade da doença é maior né então você vê que a curva ela não decai quanto tanto quanto quando ele responde bem na primeira rodada tá então é super importante seria super importante haver uma ferramenta que é auxiliar seus psiquiatras em escolher o melhor remédio para os pacientes né então os nossos estudos básicos que eu mostrei até a parte dos minicérebros a gente quer desvendar mecanismos moleculares que possam prover dados que possam levar a medicamentos mais efetivos que sejam direcionados para a bioquímica da doença mas isso lógico leva um tempo porque agora a gente tá aprendendo sobre a bioquímica da doença nós e outros grupos isso vai ser então publicado e aí depois uma indústria farmacêutica vai pegar aquilo tentar criar um tratamento ou eventualmente reusar um medicamento que já existe isso leva tempo né criar um novo medicamento um novo tratamento leva tempo agora o que a gente quer com essa parte do nosso estudo é justamente tentar atuar sobre os tratamentos atuais por mais que eles tenham eficácia reduzida a gente quer tentar ajudar né através da descoberta de proteínas que sirvam como biomarcadores para uma resposta rápida para que os pacientes passem até então uma perspectiva melhor no tratamento tá então o que a gente quer na verdade né isso até é um paper da gente que a gente descreve aqui é que nós gostaríamos de mudar esse paradigma de que a pessoa tem o diagnóstico tenta uma droga não dá certo troca a droga troca a droga até que a hora a resposta não é efetiva ou ela demora para acontecer né e acaba não sendo ideal porque a a severidade da doença está grande aqui né nós gostaríamos de selecionar a primeira droga logo de cara né para poder justamente não ter eventualmente não ter muitos sintomas ou que a resposta seja rápida e o paciente tem uma severidade da doença menor tá então para isso que a gente faz é nós temos acesso a umas amostras de sangue né de pacientes que no momento do diagnóstico antes de começar a medicação eles têm o sangue coletado tá então eles chegam lá na clínica psiquiátrica e esse estudo começou em colaboração com uma com uma clínica psiquiátrica da Universidade de Magdeburg na Alemanha né então esse colega nosso psiquiatra ele diagnostica os pacientes tem esquizofrenia se ele nunca foi tratado ou foi tratado com qualquer remédio há mais de 6 semanas atrás ele coleta o sangue daquele paciente no momento que a gente chama de T0 né que é no momento do diagnóstico e aí esse paciente vai ser acompanhado por 6 semanas e 6 semanas depois ele tem o sangue coletado de novo certo nesse momento do segundo da coleta das 6 semanas o psiquiatra reanalisa esse paciente ele vê o paciente de novo e vê se ele está respondendo bem ou mal o que basicamente ele faz aquela mesma entrevista do diagnóstico e vê se os sintomas reduziram como ele estabelece um score que é basicamente um número para dizer essa pessoa tem esquizofrenia se esse score diminuir em 50% ele fala que essa pessoa está respondendo bem então isso é um bom respondedor se esse score não diminui em 50% ele está sendo um mal respondedor então a gente separa esse grupo como dessas pessoas a gente coletou as amostras antes da medicação começar a gente pode pegar esses pacientes e dividi-los já antes da medicação começar em bons e maus respondedores de forma então que a gente quer identificar proteínas que estejam diferentes no sangue desses pacientes que vão dizer quem é bom quem é mal respondedor e aí com essa informação nós podemos pegar novos pacientes e ver se eles tem um perfil de bom respondedor ou de mal respondedor tá certo e esses perfis são feitos em três diferentes medicações no caso a gente usou aqui essas medicações chamadas ketiapina ou lanzapina e risperidona então a gente vai ter um painel de bons respondedores e um painel de proteínas que é mal respondedores para cada uma dessas drogas ou seja nós vamos ter proteínas associadas a uma boa resposta a cada uma dessas drogas proteínas associadas a uma má resposta a cada uma dessas drogas e aí dessa forma que a gente quer criar no fim das contas nosso objetivo final e maior é criar um ensaio bioquímico que verifique essas proteínas e digam olha esse paciente tem um perfil de proteínas que o destaca como um bom respondedor a ketiapina ou ele tem um perfil de proteínas que o destaca como um mal respondedor de risperidona e assim com isso ajudar o psiquiatra a escolher o melhor remédio para o paciente certo então alguns estudos que a gente tem óbvio que a gente consegue ver ao longo do tempo como que os diferentes tratamentos modulam as proteínas do sangue a Sheila faz isso na tese de doutorado dela ela tem uma série de vias bioquímicas mas o mais interessante do trabalho dela é justamente apontar os biomarcadores então o que ela vê é que a holanzapina aqui no caso ela é uma medicação que ela leva a expressão diferencial de 74 proteínas então se você pegar bons e maus respondedores eles tem 74 proteínas que estão com diferenças de quantidades eventualmente os bons respondeiros tem mais ou menos em comparação aos maus respondedores e tem 11 dessas 74 proteínas que são bons preditores de resposta ou seja nós poderíamos basear a nossa escolha em quem é bom e quem é mal respondedor holanzapina em 11 proteínas nesse trabalho que eu diria que preliminar ainda da Sheila mas que a gente está com bastante esperança de tentar validar isso no futuro da mesma forma a gente tem algo com risperidona já Sheila tem aí 118 proteínas que poderiam predizer na verdade quem é bom e mal respondedor 34 dessas 118 proteínas que dão bastante destaque a quem pode responder bem ou mal nesse eixo embaixo a gente consegue ver que existe uma distinção nesses padrões de cor aqui então você consegue ver mais ou menos um painel que é parecido para bons respondedores e um painel que é parecido para maus respondedores você pode até ver que tem um bom respondedor no meio dos maus aqui mas são o ruído normal do sistema então a Sheila tem dois painéis que poderiam distinguir coisas que a gente tem que validar ainda nós estamos em um trabalho em andamento dela mas é um trabalho que poderia distinguir então bons e maus respondedores dessas drogas o Adriano foi um postdoc aqui do grupo ele saiu no finzinho do ano passado ele já seguiu em frente com a carreira mas ele desenvolveu o mesmo estudo só que ao invés de olhar para proteínas ele está olhando para lipídios e aí nesse caso o Adriano já fez uma análise um pouco mais requintada com a ajuda do Guilherme Alexandrino um colega nosso do Instituto de Química que fez uma análise super interessante quimiométrica que consegue já ter painéis de lipídios ou seja constituições lipídicas no sangue dos pacientes que conseguem predizer quem é um bom e mal respondedor a risperidona bom e mal respondedor a lanza pina bom e mal respondedor a tiapina então aqui seria o grupo dos maus respondedores ou seja esse gráfico quer dizer que na verdade você consegue agrupar todos os lipídios que estão diferentes entre bons e maus respondedores e separá-los então isso aqui mostra para a gente que esses lipídios eles são capazes de distinguir grupos distinguir bons e maus respondedores então isso também tem nos animado bastante a gente depositou uma patente quanto a esse processo e está tentando justamente validar isso para chegar no primeiro ensaio bioquímico que possa ajudar os psiquiatras a escolher o melhor remédio para cada paciente de maneira personalizada pessoal acho que era isso que eu tinha para falar eu agradeço muito a atenção de todos peço desculpas pelos jargões aqueles que não são da área por favor sinta-se muito à vontade para me escrever com perguntas mais básicas reitero que eu não sou médico na verdade estudo esquizofrenia por curiosidade por curiosidade científica mas eu não sou médico eu não posso responder coisas de ordem clínica mas lá lógico que fico muito feliz ficaria muito feliz de receber quaisquer tipos de perguntas que sejam aqueles que são mais cientistas mais interados com os assuntos aqui também se quiserem saber um pouco mais a fundo sinta-se vontade para me escrever a gente tem redes sociais aqui quem quiser seguir enfim agradeço muito a atenção de todos e da Ju pelo convite redes pesquisadores super trabalho na divulgação científica agradeço muito pela oportunidade nossa a gente tem que agradecer a gentileza de você estar conversando sobre um tema tão importante socialmente importante e assim pelo que a gente pôde perceber vocês estão de verdade atacando de todos os lados na questão da ciência básica também nessa questão já na medicação e aí eu fiquei com uma dúvida na hora que você falou desses estudos já para tentar contribuir com esses com os médicos e nesse propósito de ser bons e maus respondedores é claro que a ciência básica tem um caminho mais longo mas o impacto desse estudo que você está fazendo já na medicação e de bons e maus respondedores Daniel como funciona isso no tempo esse último que você está falando agora em quanto tempo demoraria para a gente implementar isso quer dizer é porque já está sendo testado clinicamente pelo que eu entendi correto a gente tem amostras dos pacientes a gente fez a primeira descoberta vamos dizer a gente tem agora painéis nós temos os painéis dos lipídios para essas três medicações e a gente está obtendo os painéis de proteínas para as mesmas três medicações então poderia se dizer pré-clinicamente que a gente tem uma primeira ideia o que a gente quer agora é fazer uma validação disso ou seja nós temos que coletar amostras de novos pacientes e tentar validar isso ver se a gente consegue predizer sabendo clinicamente quem são bons e bons respondedores claro que o que a gente quer é colaborações com o psiquiatra que ele fala olha eu tenho essas amostras aqui eu sei quem respondeu bem ou mal diga-me você Daniel quem é o bem bom ou mal respondedor a gente quer tentar comprovar isso e aí um último passo seria combinar essas moléculas num ensaio bioquímico que possa ser útil leva um tempo ainda mas eu acho que é um tempo mais curto do que a gente esperar que os nossos dados de ciência básica se tornem um novo medicamento mas ainda é uma coisa que está progredindo deve levar alguns anos ainda mas a gente tem boa esperança que possa contribuir nesse sentido então psiquiatras e hospitais que puderem colaborar podem procurar você Daniel como é que funciona com certeza se os psiquiatras quiserem estabelecer colaborações seriam muito bem-vindas a gente tem aqui no Brasil colaborações com a USP a Instituto de Psiquiatria da USP na Unifesp também e aqui na Unicamp claro então mas óbvio que quanto maior mais colaborações melhor a gente consegue validar a ferramenta todo mundo vai ganhar com isso então quem estiver escutando a gente hospitais psiquiatras entrar em contato com o Daniel acredito que pode ser bacana isso né Daniel porque quanto maior o seu espectro de testes e amostras mais rápido você consegue ter seus resultados é interessante que na verdade essas amostras que a gente analisou vieram da Alemanha então o background genético desses pacientes é alemão e aí um dos desafios agora é tentar ver se a gente consegue validar esse mesmo painel em brasileiros tem um background genético totalmente distinto então enfim seria quanto mais amostras de diversos lugares melhor para a ferramenta aí manda um e-mail para você e entra em contato né Daniel com certeza super bem-vindo tá então aqui a gente tem algumas pessoas falando sobre o seu trabalho a Annelisa Gonçalves falando que é um excelente trabalho assim como o Guilherme Barbosa achando massa demais essa divulgação e o Vinícius Camargo Penteado deixando um comentário falando que muita gente competente com boas intenções fazem parte desse grande importante projeto parabenizando você e todo o grupo e que o trabalho seja sempre compensador e que a força esteja com vocês então aqui a gente tem algumas perguntas Daniel então a Gabriela está perguntando se você chegou a fazer lipidômica nos seus organóides não ainda não na verdade o meu expertise de formação é proteômica mas lipidômica é uma ferramenta que a gente quer estabelecer aqui no laboratório é uma ferramenta com a qual o Adriano trabalhou aqui que ele fez esse estudo no plasma então a gente está tentando implementar a lipidômica aqui no laboratório mas ainda não fizemos mas é nossa intenção fazer sim e a Gabriela também pergunta se você já conseguiu detectar atividade elétrica nos organóides e se você acredita que a lipidômica ou lipidômica é mais sensível ou menos complexa do que a proteômica é não acho que elas são super complementares na verdade não tem um ser melhor que o outro acho que a complementariedade de ambas as ferramentas é o que é interessante e é justamente por isso que a gente quer também trabalhar em termos de metabolômica até de conseguir integrar essas respostas melhor não tem uma melhor que a outra na verdade elas são super complementares aqui na verdade tem o Vitor Martim que está na Flores perguntando se nos grupos que você participa existe alguns estudos sobre outras doenças neuropsiquiátricas como por exemplo o autismo assim como a esquizofrenia também carecem de marcadores para medicação ideal para toxicidade hepática maior ou menor do remédio então se você tem esse alguém que você conheça que tem esse trabalho no autismo e ele está dizendo que vai colocar você em contato com alguns médicos agradeço obrigado ia ser muito interessante mesmo mais colaboradores a gente aqui no laboratório a gente está sendo financiado agora como eu falei eu voltei para o Brasil quatro anos atrás então comecei o laboratório do zero aqui então a gente está focando bastante em esquizofrenia porque é o tema do nosso projeto principal que está sendo financiado mas a gente tem amostras coletadas do mesmo esquema de antes e depois diferentes medicamentos para depressão coletados já estão aqui no laboratório a gente só não tem braço para fazer mesmo e gente enfim tanta coisa para fazer que não dá para fazer tudo e eu não tenho eu não trabalho com autismo na verdade não por não querer mas é porque a gente não tem nenhum colaborador que trabalhe com isso mas em particular com autismo tem muitos grupos trabalhando na verdade de de 5 ou 10 anos para cá o número de grupos ao redor do mundo trabalhando com autismo aumentou muito eu eu trabalhei com uma pessoa em Cambridge na verdade eu trabalhei no laboratório de uma pessoa em Cambridge que ela era ela é super engajada na pesquisa com autismo e eu tive lá no laboratório dela de 2010 a 2012 e foi isso e naquela época estava meio que se começando esse tipo de estudo também de predição de tratamento mesmo de diagnóstico e foi uma área que teve um super boom então o autismo é uma doença super intrigante também muito heterogênea então tem bastante gente investindo nisso a gente não por conta de não ter amostras e também de saber que tem muita gente competente no meio então já é um campo coberto mas o nosso interesse maior aqui é a esquizofrenia e depressão a gente tem uma outra pergunta que eu não sei quem fez a pergunta então se você pudesse identificar depois eu não posso dizer seu nome que está anônimo como ficam esses resultados de biomarcadores quando outros medicamentos foram utilizados como por exemplo os safres a gente está fazendo um estudo agora em três antipsicóticos específicos esses antipsicóticos são os mais usados na Alemanha dependendo do lugar aqui no Brasil eles são bastante empregados mas é fato que eles não são os mais empregados pela rede pública em todo o Brasil o que a gente sabe de fato é que aqui no Brasil tem alguns lugares da rede pública que ainda usam medicamentos um pouco mais antigos e o que a gente espera é que justamente estudos como o nosso mostrem que esses medicamentos um pouco mais atuais possam ser um pouco melhores do que aqueles usados que não são tão atuais assim mas esse painel em particular ia servir especificamente para essas três medicações é óbvio que a nossa ideia é tentar ampliar isso para o maior número de medicamentos possível mas assim nós estamos falando de dezenas de remédios diferentes então a gente tentou atacar alguns que são relativamente comuns e ajudar nesse sentido você está mudo desculpa eu estava falando mas estava mudo a Lucilene está perguntando se você abriria o laboratório para testar toxinas animais nos minicérebros porque elas gostariam de compreender como algumas toxinas agem no sistema nervoso então a gente está sempre aberto a colaborações é fato que essa parte dos minicérebros é uma colaboração muito forte com o Stevens lá do Rio a gente está fazendo aqui no laboratório começando a fazer no laboratório e ter isso implementado aqui que é a linha de pesquisa da Juliana da Juliana Nascimento que é um projeto com o qual ela quer alavancar a carreira dela daí para frente então sim dá para a gente conversar sobre colocar todo mundo que está envolvido no circuito o Stevens a Juliana que é quem toca essa parte para se pensar em eventuais em eventuais estudos esses domínios dos minicérebros em particular devo dizer que são estudos um tanto quanto caros então demandam uma colaboração um pouco mais elaborada no sentido financeiro porque são 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 culturas bem caras né a gente está está com o pessoal sendo treinado lá no Rio ainda também então enfim envolve bastante da estrutura deles lá e a gente sabe de toda a crise do financiamento enfim é uma coisa que dá para conversar colaborações sem dúvida tenho certeza que o Stevens estaria super aberto a isso mas precisaria de pensar numa coisa um pouco mais estruturada do ponto de vista financeiro é infelizmente ainda é um pouco caro né Daniel eu vou dizer que é bastante caro na verdade essa parte dos minicérebros é bastante caro é porque é uma tecnologia muito recém tecnologia posso chamar tecnologia então muito recente né então tudo é muito ainda em desenvolvimento bom a gente tem duas questões aqui agora bem específicas ainda bioquímicas a Ana Paula Dias é pós-doc está numa faculdade de medicina então acho que o interesse dela é bastante grande nessa parte bioquímica ela está perguntando se sobre a expressão dos transportadores de glicose nas células que tem níveis de piruvato diminuídos no caso da esquizofrenia se eles sofrem ou não alteração tem nos cérebros dos pacientes sim a gente já encontrou essas diferenças em algumas regiões cerebrais em particular não em todas né mas nas células cultivadas não que nós tenhamos visto mas só para dizer que isso não quer dizer que não exista porque as ferramentas proteômicas que a gente usa às vezes podem não ter favorecido a visualização daquelas proteínas porque a gente faz de maneira não direcionada então não é como fazer um blotting com o qual você olha para aquela proteína específica mas nos tecidos cerebrais a gente já observou não nas culturas celulares tem uma outra pergunta dela bem grande vou tentar resumir para você na verdade ela está falando sobre como o cérebro consome muita glicose que existe um exame de captação de glicose marcada radioativamente FDG PET que é muito bonito que mostra algo que ela tinha comentado anteriormente então ela está dizendo voltando a dúvida dela na verdade para que o lactato seja exportado a partir dos oligodendrócitos como acontece com astrócitos a regulação deve favorecer seu acúmulo ou seja diminuir o fluxo do piruvato para a mitocôndria via piruvato desidrogenase algo tem que haver nesse ponto não seria uma deficiência na função mitocondrial mas regulação é uma questão de fosforilação assim eu não sei exatamente a dúvida dela mas ela está ainda nessa questão do metabolismo energético e como isso afeta ou impacta na questão da esquizofrenia não super pertinente as observações dela muito bem bem explicadas bioquimicamente tem um fato que na verdade a gente não investigou a fundo o que a gente chama de fosfoproteoma que são alterações de fosforilação das proteínas e elas definitivamente devem existir e podem ajudar a responder essa pergunta quanto ao ensaio que ela colocou realmente pode ser interessante fazer a gente não tinha pensado nisso e depois eu posso conversar com ela depois eu posso pedir para ela algumas dicas ah você conhece ela que bom bom então vocês estão se entendendo aí então para finalizar a Carolina Mantovani fez um comentário dizendo que adorou e que é sensacional a iniciativa então na verdade se ninguém tiver mais perguntas aqui não aparece mais nenhuma para mim eu gostaria de agradecer sua generosidade Daniel em falar com a gente responder cada uma das perguntas foram muitas desde umas bem específicas até outras um pouco mais genéricas e também pela sua disponibilidade em colaborar contra os grupos eu acho que desde que a gente conversou pela primeira vez você foi realmente muito gentil inclusive de aceitar falar com a gente então é um tema muito importante e a gente gostaria de trazer você em outras oportunidades confesso que eu fiquei surpresa com alguns resultados eu achei que a gente ia falar de coisas menos ainda menos evoluídas do que estão eu acho que você está num passo mais adiante do que eu imaginei que tivesse então a gente gostaria de agradecer pelo tempo que você dedica a essa pesquisa muitas pessoas realmente apesar de ser um por cento da população que tem essa é afetado por essa doença é uma doença que realmente afeta esse um por cento e mais toda a família né então todos nós agradecemos pela sua pesquisa todos sempre então curtam aí a rede de pesquisadores a gente agradece a todos que estavam aqui na sala e também acompanhando pelo Facebook e o Vitor está dizendo que ficou gratamente surpreso com a sua pesquisa e o nível de envolvimento então ele disse que certamente vai enviar mensagens para alguns médicos que ele conhece para contribuir da melhor maneira possível Juliana aliás eu queria agradecer a oportunidade de poder apresentar nosso trabalho aqui como disse acho que às vezes a gente especialmente nessa parte de divulgação é importante que a gente faça de maneira com o menor uso de jargão possível jargões possíveis né acabou sendo ainda um tanto de jargões aí mas eu queria deixar registrado que iniciativas como essa da rede dos pesquisadores é super importante para promover a divulgação da ciência no Brasil isso é super importante especialmente em momentos de crise financeira como a gente passou há pouco acho que fica notável o quanto a gente ainda precisa mostrar para a população que o que a gente faz é importante e que deve se tornar mais uma política de Estado na verdade do que uma ideia de investimento então o que a gente fala que investimento em ciência não é gasto o dinheiro de ciência não é gasto é investimento a gente está investindo dinheiro então tem que ser um investimento saudável e que as pessoas entendam como uma política tem que ser assim fazer ciência é tão importante quanto construir estrada quanto fazer hospital então oportunidades como essa iniciativas como essa que você promove aqui nos ajudam nesse sentido então eu que tenho que agradecer essa abertura não só do nosso trabalho mas em nome de todos os pesquisadores porque é isso que vai possibilitar a gente espalhar mais a ciência a divulgar mais o que a gente faz e que as pessoas vão se interessar cada vez mais e verem que é importante é possível fazer no Brasil frente a quaisquer crises que possam haver as pessoas que fazem ciência eventualmente nesses momentos de novo esses momentos de crise se desanimam um pouco mas acho que são ciclos acontece acontece em todos os países eu estava na Alemanha quando teve aquele meio que uma uma crise também econômica na Europa em 2009 então também vi isso acontecer na Alemanha as pessoas se desanimam igual aqui no Brasil não é uma coisa que só acontece no Brasil acontece em todo lugar a diferença é que na Europa nos Estados Unidos em alguns lugares da Ásia entende-se que a ciência nesses momentos precisa de receber mais incentivo e não ter incentivos cortados mas isso as pessoas vão entender mais isso não é culpa de ninguém eu acho que é só da gente as pessoas vão entender isso melhor e aplicar isso à medida que a gente divulgar mais o que a gente faz e estar aqui hoje é um pouco disso é justamente mostrar para todo mundo o que a gente faz então o seu trabalho é super importante para a gente também e eu gostaria de agradecer não só por ter me dado essa oportunidade mas por você desenvolver esse trabalho junto com seus colegas É, na verdade para todos nós da rede a gente faz com muito carinho porque a gente tem as curiosidades nós mesmos cada um de nós tem as suas e ter essa oportunidade de conversar com vocês mesmo com às vezes algum jargão ou alguma alguma parte mais específica como a gente está fazendo isso de forma interativa as pessoas podem tirar suas dúvidas e tentar sanar um pouco isso e aí tem alguns comentários como o do Alisson Williams parabenizando você e toda a equipe porque não é a área dele mas ele sempre gosta de aprender sobre qualquer assunto então isso é que é importante na verdade sempre aprender então mesmo que tenha uma palavra ou outra alguma coisa ou outra que não se compreenda imediatamente eu acho que o mais importante é contar falar, né Daniel porque aí isso minimiza então alguém que não é da área compreende e aprende tem a oportunidade de falar com você em outros momentos pelo menos conhece você o que você está fazendo então a Vanessa Natieri Penteado também está dizendo que o seu trabalho é maravilhoso e foi muito bom conhecer um pouquinho sobre isso está agradecendo pelo papo e a gente agradece tá? Um beijo volte sempre gente beijo para vocês amanhã a gente tem Olavo o professor Olavo falando sobre a iniciativa de reprodutibilidade na ciência então quem quiser voltar sintam-se todos convidados também é um tema bastante importante super importante recomendo aliás conheci ele semana passada super importante ele é incrível ele é incrível e o trabalho também assim como o seu agradeço Daniel mais uma vez volte sempre espero que você tenha gostado da experiência e todos vocês também com certeza valeu beijo tchau pessoal do Facebook aqui tchau tchau Obrigado.